Eu falando de tempo quente, né, Flávio Paradela, falamos da polícia e agora, como havia dito, agora no campo político. A Câmara de Vereadores de Campinas realizou ontem um debate a respeito da possível eficácia do tratamento precoce para a Covid-19. O evento na Câmara reuniu médicos e políticos que defendem o que chamam de acolhimento inicial contra a doença. Entre eles estava o prefeito de Chapecó, em Santa Catarina, João Rodrigues, do PSD. Os detalhes na reportagem de Henrique Bueno. A Câmara de Campinas recebeu nesta quinta-feira um grupo de políticos e convidados para discutir o uso do chamado kit Covid no sistema público de saúde. Entre os convidados estava o prefeito de Chapecó, Santa Catarina, João Rodrigues, entusiasta do chamado tratamento precoce, que não tem comprovação científica. O chefe do executivo catarinense relacionou o uso do kit no município à redução de casos, mesmo adotando outras medidas, como um lockdown parcial. Durante a reunião, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, afirma que apenas atendeu a orientação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e está dando a liberdade aos médicos para que adotem o tratamento que julgarem necessário. Ele afirma que disponibilizou um ambulatório específico para o atendimento da população com síndrome gripal, onde o kit Covid é ministrado. Nós aqui, como disse o presidente Bolsonaro, nós demos liberdade para o médico cuidar do paciente e total apoio irrestrito para os profissionais que defendem o tratamento precoce e o tratamento imediato. Tanto é que nós, deste grupo de médicos que defendem esse tratamento precoce ou imediato, nós formamos um grande ambulatório específico, só com esses profissionais, com uma grande estrutura, e ali nós mandamos os pacientes que estão com sintomas gripais fazerem os seus testes e automaticamente também receber a medicação. Também estiveram presentes representantes do movimento Unidos pela Saúde, empresários e médicos. Até abril deste ano, o posicionamento das principais autoridades de saúde e medicina do mundo era de que não existe tratamento precoce contra a Covid-19 e nem remédios que previnem contra a infecção ou desenvolvimento da doença. Esse posicionamento é chancelado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, pela Agência Europeia de Medicamentos, pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Anvisa. O presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, afirma que a ideia é levar a discussão para o Executivo Municipal com o objetivo de promover os medicamentos do kit para atendimento na pandemia. Ele próprio disse que se contaminou, fez uso dos medicamentos e se recuperou da Covid-19. O presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, disse que convidou um número grande de pessoas, mas infelizmente pouca gente quis participar. Ele negou com veemência que o encontro virtual tenha algum viés ideológico e disse que apenas fez o papel que deve ser exercido por uma Câmara Municipal. Nossa Câmara Municipal, ela é política e é aqui que se faz o debate. Nós aqui não estamos privilegiando nem quem é a favor e nem a contra. Convidamos várias pessoas, mas que infelizmente tem muitos que não querem se expor. Acha que ou será a favor ou contra vai se expor e não quer, porque a gente sofre com isso. Porém, autoridades de saúde do município questionaram a realização do debate virtual sem que nenhum especialista ou cientista que trabalha com pesquisa relacionada à Covid-19 tenha sido convidado. O professor e médico epidemiologista que atua na linha de frente contra a Covid-19 em Campinas, André Ribas Freitas, disse que o encontro político para tratar de temas relacionados à saúde pública sem a presença de especialistas é estarrecedor. Ele classifica a postura da Câmara como uma chacota com os estudiosos da área de saúde. A gente tem no município de Campinas três faculdades de medicina da melhor qualidade, com profissionais do mais alto nível e que não são consultados. As decisões são feitas numa Câmara de Vereadores, que é um espaço não técnico, é um espaço político. Então, é quase uma ironia, quase uma chacota com todos os técnicos estudiosos do assunto. Apesar da Câmara de Campinas apresentar a reunião como debate público, o encontro virtual reuniu apenas participantes favoráveis à utilização do kit Covid. O próprio presidente da casa, Zé Carlos, disse que se disponibilizaria em ouvir pessoas que são contrárias ao chamado tratamento precoce. A prefeitura de Campinas informou que não indica o uso do kit Covid em nenhuma hipótese. Há diversos estudos mostrando que é ineficiente e mais de 80 entidades médicas já vetaram seu uso, já que o kit apresenta efeitos colaterais que levam a quadros de insuficiência hepáticas. A prefeitura ressalta ainda que não há tratamento precoce para a Covid-19. Dois pontos, vamos lá. Primeiro, sobre o que disse o presidente da Câmara, que fez o convite a várias pessoas e elas não querem se expor. Entramos em contato, obviamente, com o André Ribas Freitas, epidemiologista que participou dessa reportagem. E ele disse que não foi convidado. Lembrando que ele já fez parte, membro também aqui do Comitê da Sociedade de Medicina de Cirurgia de Campinas, que combate e discute as ações contra a Covid-19. Além de vários estudos também feitos por André Ribas Freitas. E é uma figura que participa de entrevistas não só aqui na CBN Campinas, mas praticamente em toda a mídia aqui regional. Entramos em contato também com a infectologista Raquel Stuck, outra especialista, que disse para a CBN Campinas também não ter sido convidada e nem sabia dessa reunião, que foi informada pela imprensa. E André Berenguel, uma pessoa extremamente importante, que está desde o início da campanha aqui contra a Covid-19 no município, e acho que é uma das mais interessadas a ser ouvida, seria a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da cidade, né André? Ela foi convidada? Exatamente, Flávio Paradela. Entrei em contato com ela agora há pouco, que me respondeu também que não foi convidada a doutora Andréa Von Zubem, diretora do Departamento de Saúde de Campinas, que trata, como você bem colocou, desde o início. Tem todas as informações, números, estatísticas, ocorrências. Diz também que não foi convidada para esse encontro realizado ontem. É, e vamos lá, porque tivemos... tem o terremoto e depois tem os aftershocks, né? Após essa reunião, começou a circular um áudio do presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos. Na fala, em resposta a um parlamentar, Zé Carlos defendeu a realização desse debate e aproveitou para xingar colegas do PT e ofendeu também a imprensa. Pois é, meu filho. Você vê. Aí os petistas querem reclamar do quê, velho? Cambada de vagabundo, filha da p***. Mas a imprensa tá maiando eu, velho. Deixa maiar. Tô nem aí. O importante é trabalhar pelo povo. Foi pra isso que eu fui eleito. Eu não fui trabalhar pra imprensa, entendeu? Quero que isso se fôsse. Esse foi o áudio, né? Que circulou pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pra ser mais claro, e entramos em contato com a Câmara de Campinas pedindo posicionamento. E a nota foi enviada agora há pouco. Segundo a nota, o presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, lamenta muito esse episódio e pede desculpas pelo ocorrido. A frase supracitada foi captada de forma descontextualizada e num momento caloroso de uma discussão política informal que necessariamente não reflete a opinião da presidência da Câmara de Campinas. Mais uma vez, o presidente da Câmara de Campinas se retrata pela manifestação inoportuna e sem a intenção de ferir qualquer partido e a imprensa. Câmara de Campinas